Enquanto Dikli vai persuadir Alpera a não desistir da agência Ego. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo da novela Agência entre 20 e 24 de maio. Segunda-feira, 20 de maio. Golden Ave? Aro. Lu faz uma visita à Ego Agency para anunciar um casting para um papel turco em um projeto internacional. Kiras, Sinari e Dikli competem para garantir que seus atores participem do projeto. Enquanto Dikli suspeita que um papel no qual Irene derramou seus sentimentos, caiu da jaqueta de bariz, ela enfrenta a possibilidade de os dois serem ex-amantes. Terça-feira, 21 de maio. Os agentes se esforçam para resolver os problemas dos atores que participarão do teste. Perige responsabiliza Seida pela situação de seu ator, que sofreu um infarto. As duras palavras de Perige aumentam a tensão entre elas. Quarta-feira, 22 de maio. Emra, Gulen e Meral descobrem que Irene e Bari tiveram um relacionamento no passado. Decidem contar a verdade para Dikli antes que ela descubra de outra forma. Enquanto isso, Tu, Ru, que ouve a conversa, está ao lado de Seida. Uma reaproximação romântica entre Arzu e Secedilha, na área observada. Golden Ar? Aro. Lu visita a Ego Agency para um casting de um projeto surpresa. Quinta-feira, 23 de maio. Três agentes ficam furiosos quando os atores que consideravam para o projeto La Casa de Papel não comparecem de última hora por diferentes motivos. Dikli tenta convencer Alper, que saiu da agência por causa de Seida, a reconsiderar. Enquanto K, Raiz, Secedilha, Nari e Dikli competem para garantir que seus atores participem do projeto internacional, uma intensa disputa se desenrola entre eles. Sexta-feira, 24 de maio, o diretor do novo projeto da AIAP expressa interesse em trabalhar com dois dos atores representados por Kiras e Sinar. Os agentes lutam para retirar esses talentos de seus projetos atuais para garantir os papéis principais. Enquanto Dikli tenta persuadir Alper a não desistir da agência Ego, ela compartilha a oportunidade de La Casa de Papel com ele. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previstos para IRL nestas respectivas datas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí